E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um kitzinho comprado na terabyte, tá? Para a gente estar fazendo aqui, primeiramente, um teste. Basicamente temos aqui a placa-mãe A320MA Pro, tá? Suporte só que tem M4, suporte, vamos dizer aqui, escrito Ryzen 3000 e temos aqui um processador Ryzen 5 4500, né? Não sei se vai dar para ver no vídeo, ó. Ryzen 5 4500. É uma olhazinha da XPG, né? De 8GB e 3200MHz. Um kitzinho básico, né? Que eu acho que atende, vamos dizer, 80% do público gamer, né? Basicamente a gente consegue rodar todos os jogos existentes com essa combinação aqui. Basicamente tem que rodar só mais umzinho desse aqui, vai 16GB aqui, né? Mas posteriormente a pessoa pode colocar. Esse aqui, na verdade, foi comprado por um cliente, não foi comprado por mim, né? Eu vou estar fazendo o teste do seguinte. Primeiramente, para a gente usar essa placa-mãe com esse processador, a gente vai ter que atualizar a BIOS 1. E depois eu vou deixar rodando o teste de estresse do AIDA para a gente ver como fica o VRM dessa placa com o Ryzen 5 4500. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, só vou colocar aqui em dados aqui, né? Para ser pessoais, né? Se for comprar na tela abaixo, me vai até nesse saquinho aqui, tá? Se você está vendo aqui, ó? Vai ter nesse saquinho tudo, né? Se for chamar caixinha, enfim, né? Mas enfim, tá? Fica aqui. Bom, vou estar abrindo porque a gente já abriu já, né? Já fez a conferência provavelmente, tá? Quando está lacrado. Mas vamos lá. A placa está lacrada sim, ó. Você pode observar, ó. Estou rompendo o lacre aqui. Né? Está abrindo. E tirando a mesma daqui. Vamos não observar no interior da caixa. O que temos aqui de a mais, né? Obviamente, temos dois cabos SATA, bem legal para quem quer botar um SSD mais um HD, né? Fazer a combinação dessa forma. Temos aqui o espelho, né? Que sai de praxe mesmo, quando você vai montar, você precisa. Temos isso aqui, que eu adoro, porque a nova empresa manda. Que é adesivinhos, assim. Isso aqui é um adesivo meio metálico, né? Então isso acaba sendo legal, dando um charme a mais no gabinete. Tá? E o SSD quase cai em desuso. Aqui, mais alguns manuais ensinando a colocar. Acho que isso aqui é meio geral. Mostra aqui da peça da Intel, né? Então acho que é meio geral, né? Ah, sim, sim, é geral, ó. Mostra ensinando a colocar no 21 processador. Colocar a cooler, né? 155, TR4, com os Threadripper. AMD, que é a M4. Serve para M3, também acaba sendo o mesmo conceito, né? Então basicamente serve para vários e vários. O manualzinho de instalação universal, tá? E aqui temos aqui. Isso aqui parece ser um agradecimento por ter comprado o produto DMSI, né? E para registrar lá no site. Deixa eu ter a garantia certinha. Acho que é isso, não me engano. Tá? Mas vamos para o que interessa. Vamos fechar aqui a caixa, né? Vamos colocar a placa-mãe aqui em cima. Vou fazer o teste primário, né? A gente vai observar a placa-mãe tem um conjunto de três fases de alimentação processador, mais duas. Bem similar à placa da BioStar, né? Aquela placa 320 da BioStar. Basicamente a mesma construção, tá? E a gente vê aqui um PC com o PSX16, um PCX1, quatro conexões SATA, né? Duas conexões USB para a capa frontal, USB 3.0 talvez aqui, ó. Está 3.0 aqui, né? E basicamente já vem aplicado esse suporte para você usar aquele coolerzinho de encaixe. Como eu vou usar o cooler box, você vai ter que remover isso, tá? Vou fazer isso aqui tudo durante o vídeo, tá? Com vocês, tá? Vamos começar agora. Vamos abrir o processador. O processador aí está lacrado, né? Vamos dar a abertura aqui em cima. Deixa eu pegar uma de abertura aqui. Isso aqui é para provar que nunca foi aberto, tá? Show! Vamos lá para não rasgar a caixa. Vamos colocar ele aqui, obviamente. Cuidado, né? Aqui é o processador. Vocês podem estar vendo? Aqui vem o guiazinho também de instalação, né? Para quem tiver dúvida da placa-mãe, tem aqui também o guiazinho da instalação completa. Que também vai para os FM2, M3+, M4 e por aí vai. Está ensinando de todos os meios. Beleza? Vamos ver o que temos mais aqui. Isso aqui, basicamente, é uma importante certificada. Está avisando que, como o Ryzen 5000, né? Não for dos 4000, mas serve para os 4000 também. Vai ter que atualizar a biose da placa-mãe para poder usar. Senão não vai gerar imagem, não vai subir. Está avisando basicamente isso. Aqui está o CPU Cooler, que é o Cooler Box. Esse Cooler Box sempre é bom quando puder vocês trocarem ele, né? Porque ele não tem um poder de dissipação muito alto. Mas, embora com esse processador, acho que a gente não vai ter problema não. Vai ficar bem friozinho com ele também. Mas, quando for usar um 5600X ou algo assim, vai ter problema. Ele já vem a parte térmica pré-aplicada, como vocês podem estar vendo aqui. Então, evite de tocar o dedo próximo aqui para não tirar, né? Tem a pastinha aqui já mesmo, né? Não toca, né? Lembrando isso. E, basicamente, a gente tira e encaixa aqui. Show! O processador está aqui. Para observar, está lisinho, nada usado. Totalmente bonitinho, né? Como está abrindo mesmo. Com adesivinho, salvo aqui para cima, né? Ah, está quase... É em cima mesmo, gente. Estou vejando aqui. Ó, Ryzen 4000, pode ver aqui. Tá? Esse adesivinho eu gosto desse adesivinho bastante também. Sou meio viciado em adesivo, gente. Não sei se vocês perceberam. Ó, processador atrás. Tapete, lisinho. Já vou até colocar na placa manjá, para não correr, já vou te amassar um pino, alguma coisa assim, né? Ó. Vou observar a posição, né? A posiçãozinha da setinha que tem no processador aqui, tá vendo a douradinha aqui? Tá vendo a douradinha do processador? E aqui tem uma setinha também, ó. Pode observar, ó. Essa vocês encaixarem, ele vai cair certinho. Não precisa fazer força nem nada, ó. Ele caiu. Ó, fechou. Ó, acabou. Sem mais, tá? E a memória por último, a memória da XPG. Pense de 8 GB, depois o cliente pode chegar e botar mais 8 GB aqui e fechar, né, os 16 GB. Que já é o básico do PC Game. Hoje em dia o PC Game está pedindo até 32 GB, né? Nos jogos mais pesados. Mas como esse cliente aqui, pelo que ele falou, vai jogar só jogos mais leves, né? Como Valorant, Xenon Crossfire, CS, jogos assim, né? Então vai segurar de boa, tá? O bom também do Ryzen é fazer um dual-chain é que a gente extrai mais desempenho da plataforma, né? Mas pra esse uso, acredito que não vai ter muita limitação, tá? Já vai encaixar a memória aqui também, né? Certinho. Já vou pegar também, né, a chave de Philips, vou passar tudo pro lado aqui. Aqui em cima mesmo, depois eu troco. E vamos tirar. A chave de Philips, cuidado pra não escapulir. É, que se escapulir, pega no PWM ali e PT, né? Não tem garantia nem nada. A chave não tá boa não, gente. Vou botar a chave aqui, pra evitar uma dor de cabeça. Ah, essa aqui foi melhor, viu, gente? Cuidado. Cuidado com a chave pra não ter problema, tá? Se escapulir aqui, pode até a mão, que melhor vai estourar teu dedo do que o PWM. Na boa. Porque realmente aí garantia, não vai ter garantia, não vai ter nada, né? Só choro mesmo. Toma um cuidado, né, pra não escapulir mesmo, né? Teve cliente que perdeu placa zero por causa disso, que escapuliu, né, o... A chave na placa e rasgou trilha, né? Então aí já era, tá? Beleza, tiramos isso aqui. Vamos aproveitar esse bracket aqui de baixo mesmo, né? E vamos conectar o cooler já no CPUFAM. Depois a gente pode até fazer um charmezinho a mais aqui no fio do fã. Ou dar a volta assim, ó. Pra ele não correr o eixo de bater na hélice, né? De forma nenhuma. Acho que assim tá bom, ó. Depois a gente pode dar uma enroladinha nele, ele fica melhor. Não tem problema, tá? Vamos começar a fixar. Ele faz esse ruído aqui mesmo. Não tem problema, tá? Faz parte mesmo. E a grande pergunta. Precisa atualizar, viu, gente? Minha resposta é precisa, tá, gente? Mas eu vou fazer uma mostrada pra vocês isso aqui, tá? O Ryzen 4000 com a placa original. Vocês podem ver que a placa veio lacrada, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a bíblia dessa placa. Já tô preparado já pra isso, já. Vamos olhar aqui, Zé. Tudo cheirinho de novo aqui, né? Ótimo. Ó, podem ver que o kitzinho tá montadinho. Ah! Uma coisa muito importante. Essa plataforma aqui, ela não possui vídeo integrado. Não sei se é que vai dizer aqui de uma forma mais clara. E três anos de garantia, tá, gente? Vou até ocupar o celular aqui. Três anos de garantia, as pessoas estão vendo, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Discret. Graphic. Card. Record. Eu não sei se é simples pronunciar em inglês, tá? Eu não sou muito bom de inglês, não, tá? Mas, tá querendo dizer que precisa de pelo menos uma plaquinha de vídeo simples. Né? Então, a gente vai botar. Tá? No caso, eu vou botar a 1050 aí. Tá? Por isso que eu vou botar a mais fraca mesmo. Por isso que eu vou botar a 210, 8400GS. Mas eu vou botar a 1050 aí. Porque é uma plaquinha com o Biosu F. Então, acaba sendo melhor pra gente trabalhar. Mas, pode botar uma placa mais simples. Não tem problema não, tá? Não precisa de uma placa muito poderosa, não. Vamos ligar aqui a fonte. Né? Basicamente, uma plataforma dessa aqui. Eu recomendaria colocar essa uma fontezinha de... Dependendo da placa de vídeo, claro. Mas a fontezinha de 450 pra cima, com a certificação 80 Plus. Né? Pelo menos a Plus Standard ou Bronze, né? Já seria mais do que o suficiente. Mas a fontezinha de marca, gente. Não poupa na fonte, não. Que a fonte, se você poupando, você pode perder o seu hardware, perder o seu processador, perder a sua placa-mãe ou placa de vídeo. Muita gente perde o PC por causa de fontes, gente. Por favor. Não invite em fontes de baixa qualidade, não. Na moral. Tá? Tá ligando aqui o mouse do teclado. Vou ligar o monitor. Pra gente ver. Mas como foi pra vocês, gente? Não vai dar vídeo. Já vou preparando vocês. Só quero provar pra vocês aqui que precisa atualizar Bios, tá? Vai ser necessário atualizar Bios pro Horizon 4000. Tem as perguntas nos comentários. Ah, eu preciso atualizar. Preciso atualizar. Não tem o que fazer. Vamos ver se é atualizado. A questão é essa. Quis comprar na terabyte hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, gente. Hoje é dia. O que a gente tá vendo aqui, ó. A data não aparece aqui em cima. Se é que aparece. É 27. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Pode ver aqui, gente. Ó. 27 de abril. Tá vendo? Ai, acabou de ligando. 27 de abril. Ó. 4 da tarde. 4 e 36 da tarde. Tá? Pode ver aí. Então. É... Ligadinho aqui. Vou ligar já. Então a gente vê que o estoque é pra tá atualizado. Mas provavelmente não vem. Porque a terabyte não mexeu. Vocês podem ver que tá de fábrica. Tá? A terabyte não mexeu. Tá lacrado. Provavelmente a caixa tava lacrado também. O cliente que abriu. Tá? Então tá aqui, ó. Eu tô ensinando aqui pra vamos ligar também. Ó. Se vocês tiverem dúvida aqui, ó. Tá mostrando aqui. É no painelzinho frontal. Aqui. Power LED nesses dois primeiros aqui. Depois vem o Power SW, que é o pra ligar, né? Vem o HD LED, que é a iluminação do... Fica piscando do HDzinho. SSD, enfim. E o reset. Pra resetar a máquina. E aqui tá o speakerzinho aqui. Pra apitar caso ela tenha alguma falha de memória, de placa de vídeo, por aí, pá. Tá? Vamos ligar, ó. Girou. Né? Vamos ver. O monitor que tem que dar vídeo é esse aqui da frente. O LG, tá? Então vamos ver. Ó. Tá girando direto. Placa de vídeo parou. A placa para da vídeo, gente. Vamos ver se vai subir. Será que vai subir, gente? Vamos ver se vai ter que atualizar ou não, ó. Vamos ver. Ó. Subiu. Subiu, gente. Ó. Subiu. Nem precisou atualizar. Deixa eu fazer o reboot aqui. Vamos ver. Acho que subiu. Vamos ver. Deixa eu aguardar. Tá? Vamos ver. Ó. Deu vídeo, gente. Aí, ó. Ryzen 5 4500 Pode ver Na Bios aí, tá com a versão 1.70, comprando A terabyte no dia 27 de Abril Já veio atualizadinha já Já pegou os Ryzen 4000 Até porque o núcleo deles é em 2 Obviamente é legal a gente atualizar a Bios Melhorar a nossa performance, tudo isso Mas já vem suportando Pelo menos ela consegue já Rodar O Ryzen 4500 Deixa eu ver se aqui quer mostrar Para vocês aqui O processador Informações aqui de voltagem A temperatura dele como está aqui Vamos dar uma olhada O seguinte gente Vamos entrar no Windows Vamos desligar tudo aqui E vamos entrar no Windows Sem corte, tá gente? O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas sem corte Vamos lá, vamos ligar Me surpreendeu gente Porque a última vez que eu tinha pego uma placa dessa aqui Para um Ryzen 4000 Se não me engano A placa não deu vídeo Precisou atualizar a Bios Nesse caso não precisou Legal, já é um ponto positivo Legal Mas depende muito do estoque do fabricante A placa tem suporte? Tem Tem suporte ao 1600X Ao 5000 Eu quero ver isso gente Se essa versão de Bios que está aqui Vai dar suporte aos 5000 Entrou aqui na Bios de novo Eu tenho que alterar para a Legacy Porque o HD O SSD no caso Ele está formatado para a Legacy Essas Bios aqui da MS São meio chatinhas de configurar Gente Tem que dar uma procurada Aqui Windows OS Bios UF Eu vou botar aqui em CSM Que é Legacy, tá? Aí eu vou dar save esse Errado Save e Reboot Beleza Agora vai Agora para a gente carregar já o vídeo Já ligar, né? Vamos aguardar Já carregar o sistema operacional O sistema operacional carregando Gente Eu quero ver o seguinte Primeiramente Qual versão de Bios que a gente está E até que processador que a gente vai ter suporte Com essa Bios Se a gente tem suporte ao 5000 Que provavelmente não vai ter O 4000 a gente tem suporte Porque no Zen 2 tem isso também Mas o ideal para a gente ter um desempenho melhor É atualizar essa Bios Eu vou atualizar a Bios dessa placa mãe Eu vou deixar na última versão disponível Para a gente não Perder performance É fácil aquele reboot mesmo Como a gente está entrando no HD Agora vai entrar Vai carregar o Windows Vamos aguardar Beleza Eu acho que só vou dar um cortecinho aqui Gente Porque isso aqui demora bastante Quando está carregando Para ficar preparando ele Mão tempão Se começar o preparando ali Que provavelmente vai começar Porque eu nunca liguei com essa máquina Então ele vai ficar preparando Eu vou dar só uma pausinha Vamos ver Vamos ver se vai rápido ou não A gente está com o Ryzen 5 4500 Processador com 6 nubos e 12 threads 8 GB de memória DDR4 3200 Não ative o XMP Esqueci de ativar Esqueci de entrar E ativar já Não tem problema Volto lá de novo E ativo Quando eu terminar isso aqui Placinha de 2050 Ti Basicamente uma configuração Que você vai gastar Aí Os 1500 1800 Combinando com uma placa de vídeo usada De repente Mas você consegue Rodar basicamente todos os jogos Claro Você não vai rodar no Ultra Não vai rodar em Full HD no talo Mas Você consegue rodar com Full HD Com FSR No modo Qualidade No modo desempenho Dependendo do jogo Um The Last of Us Você consegue rodar com essa configuração Um Resident Evil 4 Remake Você consegue rodar com essa configuração É uma máquina que consegue Te dar possibilidade Isso aqui É considerando um PC gamer Então realmente um PC Que às vezes você pega As processões da geração mais antiga Com um i7-7700K Que é um processador parrudo Vamos dizer assim Para a época Tem 4 minutos e 8 threads Mas Hoje O pessoal vende Esse processador por 800 reais De repente Eu compro esse kit Com o processador De placa mãe Por esse valor Quando pega uma promoção Então realmente É muito Fora dos eixos Vamos dizer assim Acabou que nem precisa E cortar o visto A gente Vai direto A gente com a minha área Trabalha bagunçada aqui Tá Primeiramente Vamos no CPU-Z Vamos abrir o CPU-Z Ok Vem ver o Ryzen 5 4.500 Beleza Show Vem aqui Reconheça todos os looks certinho Seja barra do uso Tá Tá carregando aqui Tá pesadinho Aqui ainda Tem a É carregando Mainboard Isso aqui Me importa Aqui ó A320 A Pro Né E a versão de BIOS Que temos aqui Deixa eu dar uma olhada Tá A versão de BIOS 1.7 Essa versão pega os 5.000 Também gente Essa versão que pega os 5.000 Quer ver Deixa eu dar uma olhadinha No site do MSI Deixa eu entrar aqui A320 Pro Sem internet Internet Essa placa não tem Wi-Fi não Né gente Conectar o cabinho de rede aqui Lembrando que a placa é gigabit Que se fala sobre o painel frontal dela Porque eu tenho vídeo no canal Sobre essa placa se não me engano Tá Tem 2 PS2 Uma DVI Uma HDMI Essas USBs aqui São 3.0 também Então são 4 USBs 3.0 Né Deixa eu ligar pra conferir É 4 USBs 3.0 2 2.0 Redes gigabit Que tá em FES Né Me tá dando por alguma razão É pelo cabo Credito eu E E som frontal Tá Sem problema nenhum Vamos usar aqui Essa versão dessa placa mãe aqui Ela não tem suporte NBME Não é a versão M2 Tipo a NB É a versão A Pro Tá Hoje na Pichal aqui Ela tá saindo por Não Outro modelo Da 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 Bustar Hoje tá mais carinha Quando o cliente comprou ela Comprou mais barulho Ela comprou por 389 Se não me engano Tá Deixa eu botar aqui Pro MSI Isso não vai sair Modelos diferentes É a versão 100M2 Tá Já vou aproveitar Até baixar a BIOS Atualizada logo Pra me Preparar pra atualizar ela Tá Ó A gente tem a versão 12.07 Vamos dar uma olhada Versão que tá nela Desculpe Eu não posso ajudar Com isso O iPhone Mas tá querendo participar Do vídeo mesmo É Olha gente Por incrível que pareça Até faz besteira Gente Tá atualizado Pode ver A 70 Pelo que a gente vê Aqui a data da BIOS Aqui 26 Do 7 De 2022 Ela tá atualizada Não precisa nem mexer Não Ó Isso aqui é a versão beta A versão final É essa aqui Então realmente Eu não vou nem mexer Sinceramente Já tá atualizadinha Já gente Tá Como 12.07 Só tem a beta Pra frente Então se só tem a beta No princípio Então se eu botasse 5.600 Isso aqui Ela subiria Vamos confirmar isso Grava a BIOS Aqui gente Que é Que seria essa versão Aqui ó Vamos gravar Como essa 16 aqui Tá E vamos agora Incompatibilidade E se a gente Visse aqui ó Rising 5.5 600 Pega nela Tá vendo ó 7.5 1 V16 Beleza Então vamos falar o seguinte Vamos reiniciar Grava na cabeça 7.5 V16 Vamos reiniciar Entra no setup Não quero dizer Essa para comer Viva a cabeça Atualizada mesmo Legal Legal Mas não vai ter Duas de cabeça Não vai precisar Tipo Tem que atualizar Viva Vai levar Com técnico E tem que Atualizar Mas não significa Que essa Viva a sua Vai vir também Você pode comprar Um stock Mais antigo Tá vendo que é E7 EMS 1.70 Tá falando aqui É estranho isso aí Gente Realmente Mas tem suporte A bagunça 1207 Então se suporta A bagunça 1207 Você suporta Os ROIS 5.000 Então basicamente É isso XMP Eu queria mexer Aqui Gente Ó Vou habilitar Profile 1 3200 Joga a voltagem 1,35 RJ automático Né Show Né Série 16 Essas memórias Aqui da XPG Beleza Vamos ver se vai subir Essa é a memória Desculpa Esse vai subir Vamos mais a ver Entrando no CPU Z Tá gente Desculpa o vídeo Ficar longo Mais uma vez Eu quero mostrar Tudo passo a passo Com vocês Fiquei em vídeo Com a edição Já tudo feito Certinho Mas passo Algumas coisas Percebidas Deu vídeo aí Pro Series Que apareceu ali Beleza gente Beleza Carregando já O sistema Vamos aguardar Vamos entrar no CPU Z Pra gente ver Como tá A questão Né Da Eu achei muito engraçado Isso gente Realmente ali A versão de vídeo Tá diferente A placa mais Pode ver Que a A320A Pro Eu achei engraçado Isso Inclusive a pessoa Comece em autorizar As vídeos Você vem Atualizar ali Tá errado E ferrou MS7651 Ele vê que tá Em 207.70 Fica meio confuso Essa parte aí Como a memória Agora tá em 3200 Vocês podem ver aqui É 1595 Subiu pra 3200 Ele fala Será que essa placa Mãe suporta 3200? Ó Resposta Show Suporta Suporta Show Beleza? Tá em single chain Aqui no caso Tá? Acho que deixou Com o caso Foi isso aqui Tá? A questão da Bios mesmo Tá? Mas de resto Tá ok Gente Voltamos aqui Tá? Como vocês podem Tá vendo O kitzinho Tá rodando aqui ainda A placa de vídeo Tá parada Que a gente tá fazendo Só os tracks de FPU Tá? Forçando bastante O processador E aqui Estamos rodando A 6 minutos Já vou começar Aquela rodadinha De teste Que se já abriu O HWinfo Deixa eu carregar O HWinfo Dá um pouquinho Pessoa que a testação Procesou em 100% Acaba ficando normal Enquanto isso Eu vou fazendo Já aqui Meu testezinho Aqui Quando tá carregando Ali Vou fazer meu testezinho De temperatura Tá gente Vou botar aqui sim Deixa eu carregar Os sensores E vamos lá Ó 1,3 voltagem Estão mantendo 4.000 MHz 4 GHz Temperatura 95 graus Gente Tendo ilimitada A temperatura Tá bem quente Por causa do cooler Esse cooler Realmente não segura Deixa eu botar aqui Show Ó 54 50 Aqui vai ter mais A causa do cooler Tá vendo Jogando no cooler Ali ó Olha aqui Jogando no Nos componentes Ó Bem tranquilo Ó Tá segura bonito Na parte aqui em cima Vai ficar bem mais geladinho Como eu sempre falo Ó Por quê? Isso aqui é pros vídeos integrados Né Ó Vai ficar mais tranquilo E aqui Tá mais quente 52 aí Na casa de 50 e poucos graus Aí Tá bem em cima Isso é uma bobina Ó Vai ter 57 ali Aqui um pouquinho Mais quente Que tá mais perto Do cooler Né É isso gente A plaquinha do modo geral Consegue segurar O Ryzen 4500 Sem problema nenhum É uma plaquinha Boa Tá É Vou entrar aqui no painel No gerenciamento dispositivo Pra quem ficou na dúvida Se a rede é gigabit ou não Porque ficou laranja ali Né Vamos mostrar pra vocês aqui Vou parar até o teste Não precisa parar não Rede ali ó Gigabit Ó GBF family Ó A gente tá vendo aqui Se foi em avançado Ó Aqui Vem aqui Em Speed E duplex Né Pode ver que ó Até um giga Tá vendo Então a rede é gigabit Pra quem tem alguma dúvida Tá Mais uma rodadinha Pra encerrar o vídeo Então eu vou até chegar bem perto Tá ó Ó Tá Fica na casa Abaixo Entre 60 e abaixo de 60 Tá No caso A plaquinha consegue segurar Só a fãzinha Que deixa eu desejar um pouquinho Porque realmente né Fica bem quente Fica quente aqui Fica batendo na casa Dos 95 graus No CPU T-Die Né Não aguenta Tem que fazer um undervolt Uma configuração Mas infelizmente Essa placa aqui Não nos dá muita possibilidade Também pra isso Né Porque a gente poderia fazer Um overclock E setar uma voltage E ele ficaria bem mais frio Com esse mesmo cooler Né Teria essa possibilidade Se fosse uma B450 Ou outra placa Beleza gente Então Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Peço desculpa O vídeo ter ficado longo Quando ele trazer todos os passos Pra vocês Pra vocês verem né A montagem Que eu fui fazendo Como eu fui montando E realmente a surpresa Porque realmente Foi uma surpresa pra mim Pra mim não iria subir Eu ia ter que atualizar a BIOS Né E realmente não foi necessário A parte térmica que tá ali Foi a que veio original Tá A parte térmica que já veio Pré aplicada ali Tá Não alterei Tá Então basicamente É isso Podem ver agora Chegamos a nove minutos de estresse E sem problemas nenhum Pessoal Então é isso aí Até a próxima E Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON